O ônibus já estava quase perto do ponto final na estação de Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, quando, segundo testemunhas, um passageiro pediu que o motorista fizesse uma parada em uma esquina, fora do ponto, o que o condutor informou não ser permitido. A partir daí, uma discussão teria começado. O passageiro ficou irritado, começou a falar alto. O motorista se justificou, disse que se parasse fora do ponto, poderia ser penalizado. Mas o passageiro, mesmo assim, sacou a arma e disparou na cabeça do condutor. Logo depois dos tiros, fugiu. No momento em que foi baleado, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com essa casa. O portão de ferro e madeira foi deslocado com um forte impacto. A caixa de energia também foi atingida. Vicente é um dos moradores da residência e conta que se preparava para dormir quando ouviu a batida. Aí eu levantei e achei que era o portão que tinha caído. Fiquei meio constrangido, porque na porta da gente aconteceu um negócio desse. Você não saiu para ver, ficou com medo? Não, eu fiquei, tremei pra caramba. Mesmo no lado do meu quarto aqui, é pior ainda, né? Uma mulher que estava no ônibus ficou ferida e foi levada a uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento e teve alta. Nesse áudio obtido pela família do motorista, a passageira conta o que ouviu. O motorista falou assim, é o que você está falando. A polícia procura pela mulher, testemunha ocular do crime. Ela estaria sentada na parte da frente, bem perto da vítima. O motorista, Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O morador da casa atingida não sabe dizer se havia muitos passageiros no momento do acidente, que ocorreu pouco depois das 9 horas da noite. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. O homem que atirou na vítima ainda não foi identificado. O dono da casa atingida pelo ônibus já procurou a empresa responsável pelo veículo para solicitar os reparos no imóvel. Em nota, a SP Trans lamentou a morte do motorista e disse que está...